Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre uma máscara maravilhosa que eu tenho aqui para mostrar para vocês da Forever Lies e a linha que eu vou fazer a resenha hoje com vocês, gente, vai ser blindagem biométrica. Ela é para uso profissional. Essa aqui, tá? Que eu estou falando para vocês. Essa daqui, ela é blindagem biométrica profissional. Vou falar um pouquinho dela aqui para vocês, tá, gente? Ela é 500g, essa máscara. Ela vem acompanhada também do shampoo. Esse shampoo aqui, ele contém 300ml, é 300ml, tá, gente? E tem também o condicionador, mas eu não tenho condicionador, eu só tenho o shampoo e a máscara, tá? Gente, se o áudio, se o vídeo, o áudio estiver muito baixo, vocês aumentem, coloquem no último volume, tá? Que eu estou com um probleminha aqui. Eu comprei um fone para poder ver se melhorava no áudio, se a minha voz ficava alta. Mesmo assim, com esse fone, não funciona, fica baixo. Aí eu vou ter que comprar outro, tá, gente? Vou ter que comprar... Esse eu paguei baratinho nele, foi R$5, tá vendo como que tem coisas baratas que não vale a pena você comprar? Aí eu vou ter que escolher um de R$108, mais ou menos, que me falaram que esse de R$108 é melhor. Que esse que eu comprei foi R$5, foi muito baratinho, né? Era... Não dava para eu comprar um mais barato, só que ele não presta, sabe? Ele é barato, mas não presta. Aí, gente, essa máscara, o pH dela, não sei se aqui fala o pH, vamos ver se fala o pH, porque... Deixa eu ver se o shampoo tem o pH aqui. O pH do shampoo é 4.5, 5.5. Eu acredito que é o mesmo pH da máscara, tá? Aqui na máscara aqui não tá falando, mas eu acredito que é o mesmo... É o mesmo pH, viu? Eu não encontrei o pH dela, gente, mas eu acho que o pH dela é esse mesmo aí, tá? Que eu falei do shampoo. É a mesma coisa, o pH da máscara tem que ser a mesma coisa do shampoo. Ele é 4.5 e 5.5, viu, gente? Que é o pH aí, porque tem muita gente que... É... Né? Gosta de saber aí o pH pra ver se dá certo no cabelo, né? Porque tem isso também. Gente, é... O shampoo tá dizendo assim, que esse shampoo, ele tem uma reparagem, né? Tamarilis e extrato de tamarindo e o depantenol. É... Essa blindagem geométrica aqui... Biométrica? Eu acho que ela se encaixa mais no... Em restauração, tá? Pra fazer aquela... Reconstrução no cabelo, tá? E aqui fala que reduz danos estruturais e repõe massa proteica na fibra, aumentando a resistência. Protege também a fibra capilar contra a ação dos radicais livres. Né? É o que fala aqui nesse shampoo aqui da... Da Forever Liz, né? Dessa blindagem biométrica. Ah... Aqui tá falando que é sem adição de sal, sem óleo mineral e sem parabéns. Então já tá de ótimo tamanho. Não tem... Né? Esses negócios aí, esses agentes aí que matam o cabelo da gente, já tá bom. É... É a validade dela pra março de... Pra maio. 3 de maio de 2025. É uma validade muito boa. Já tem mais de um ano que eu comprei essa máscara, tá? E todas as máscaras que eu tenho da Forever Liz, já tem mais de um ano. Todos os shampoos que eu tenho dois também. Gente, aqui ele não é testado em animais. É a mesma coisa que falou que não tem aqui, né? Então promove leveza, suavidade, hidratação, os fios e... Aqueles fios que são extra-fragilizados. Então é ótimo, né? Pra esse tipo de... De... De cabelo. Gente, ela contém queratina, contém óleo de rícino e contém o depantenol, essa máscara. Não tem queratina no shampoo, só na máscara, tá, gente? Aqui tá falando que reduz danos que promove alterações estruturas, estruturais na fíbrica. Na fibra, tipo perda de nutrientes, ressecamento e quebra do fio, né? A fala também promove a reposição de matéria e massa proteica, né? Necessárias para balancear a perda de resistência do fio. Protege a fibra capilar contra a ação dos radicais livres originários da poluição e radiações UV. Essa máscara aqui, ela... Deixa eu ver aqui como é que fala. Aqui fala, gente, que aplique a blindagem biométrica nos cabelos únicos logo após o uso do shampoo. Distribua uniformemente, massaja suavemente, mecha por mecha ou usando pente de dentes largos. Deixe em repouso por 5 minutinhos. Vocês vão deixar apenas 5 minutos no cabelo e você vai finalizar com secador e prancha. Não exceder a 200 graus. Gente, vocês vão usar a prancha aí, o secador não pode exceder mais de 200 graus. Vocês vão usar só até 200 graus, tá, gente? É necessário quando usar essa máscara finalizar com secador e chapinho pra poder dar certo aqui. Isso aqui também serve pra alinhar os fios também. Depois, e a sua escova aí durar mais, né? E eu, uma coisa que eu percebi também, que quando a gente lava, quando eu lavo meus cabelos com o shampoo, essa máscara, meu cabelo fica mais alinhado, fica mais liso, fica... o volume também fica bem baixo, tá? A gente já sente na hora, sacada, maciez no fio aqui, ó, no shampoo, no couro cabeludo. Quando a gente usa o shampoo, quando a gente usa esse shampoo, o couro cabeludo já fica, assim, macio. O que eu achei estranho, assim, estranho assim, sabe, gente? Um estranho não é estranho de ruim, é um estranho de bom, de ótimo, de excelência. É que todas as marcas que eu já usei de mercado, de farmácia, que eu compro, que eu uso no meu couro cabeludo de shampoo, é... o cabelo fica áspero, porque aquele cabelo áspero já, tipo, embaraça tudo, todo, né? O diferente, o diferencial desse shampoo da Forever Liss, pelo menos que eu usei até agora, é que já na hora que a gente lava o cabelo, o cabelo já dá aquela maciada, aquela maciez, sabe? A gente já sente uma hidratação, é... antes de colocar, de usar a máscara, a gente já vê aquela hidratação no couro cabeludo. O couro cabeludo não embaraça, fica aquele... fica fácil da gente pentear antes da gente colocar a máscara ou o condicionador. Então, eu achei interessante, é... nessa marca Forever Liss, e em todas as linhas delas que eu já usei até agora, foi isso. Porque logo no shampoo a gente já pode ver que o cabelo já fica macio. E essa máscara, então, o cabelo fica mais macio. Parece até que você não tá usando reconstrução, não, parece que você tá usando ela como hidratação, porque já hidrata. Então, ela hidrata e recupera ao mesmo tempo, né? Então, eu achei bem interessante também isso aí, gente. Aqui fala assim... Eu já li aqui pra vocês, né? Ou não? Não, eu só falei o modo de usar, né? A máscara de reparação intensiva e blindagem biométrica da fibra, formulação... Ela tem formulação rica em complexos de aminoácidos, tamarilis, queratina, óleo de rícino e depantenol. Bom, este blend de ativos é rico em proteínas e vitaminas, tem ação antioxidante, é formador... Ela forma um filme, assim, ó, disciplinante e suavizante da cutícula capilar. É... Repõe todos os nutrientes perdidos por processos químicos. E deixando os fios soltos, macios e com brilho. Realmente, deixa os cabelos bem soltos e com brilho. Gente, e bem macios também. Então, se você tem... Seu cabelo tá causado aí com... Tá muito danificado, assim, causados por danos químicos. De tanta química que você vem usando no seu cabelo, tipo pintura, tintura, né? Que você pinta, faz mecha, faz descoloração pra fazer luzes, ou usa progressiva, botox, alisante pra fazer relaxamento, pra alisar o cabelo. Então, é bom você comprar o kit completo dessa blindagem biométrica. Ou se o seu cabelo tá poroso, tá quebradiço, eu recomendo muito você usar essa máscara, tá, gente? É... Se você não puder comprar a linha completa, compre só a máscara. Eu, como eu não pude comprar o condicionador, né? E nem o creme de pentear, eu comprei só o shampoo e a máscara, né? Mas eu gostei bastante, viu, gente? Gostei muito dessa máscara. Máscara é o bom que só pode deixar no cabelo apenas cinco minutos, já age, já faz aí, né? Um agir muito bom no cabelo. Ela tem um cheirinho maravilhoso, né? Ela tem um cheiro muito gostoso, essa máscara, né? E quando é assim, ó... Esqueci como que fala esse negócio aqui. Eu acho que eu gosto mais assim. Eu prefiro assim do que você ter que tirar aqui, ó, esse negócio aqui. Eu vou tirar... Não, não vou tirar não, porque depois de um prazo eu vou colocar. Acho que isso aqui não... Nem sai, não sei. Você acredita que eu nunca fiz o teste pra tirar isso aqui? Eu tirei isso aqui, né? Mas isso aqui acho que não é necessidade, não. Mas assim, eu achei bem interessante. Então, ela é uma máscara pra usar com fonte de calor, tá, gente? Se você não tem fonte de calor, se você não usa fonte de calor, eu não recomendo. Porque pelo que eu entendi dessa máscara, pra dar certo tudo que tá falando aqui que vai fazer no cabelo, tem que ter fonte de calor no final. É máscara, né, pra usar com fonte de calor. Tipo, quando você terminar de usar ela, você usar o secador e a chapinha. Se você não quiser usar a chapinha, mas pelo menos o secador, você seca com o secador pra poder dar, pra dar aquele agir, né? Aqui tem atendimento. Tem até atendimento ao consumidor, se você não gostou, se você gostou, se você quiser falar com a Paula Evelice, tem aqui o... O site deles aqui, tem a... As redes sociais tudinho aqui, Instagram, é... Youtube, que eles têm canal no Youtube também, Facebook, tem o telefone, e tem também até o... O e-mail deles, pra vocês entrarem em contato aí, ó. Então, gente, lembrando, tá? Eu vou deixar aqui... É... Vou deixar aqui no card, aqui embaixo, aqui no box de informações, tá? É... Linkado pra vocês, tá? O site da Foré Evelice, tá? Pra vocês entrarem e fazerem compra. Quem tiver interesse de fazer, comprar diretamente da Foré Evelice. Ó, gente, eu aconselho vocês a comprar diretamente da Foré Evelice. É mais barato. E sempre eles estão fazendo promoções. No vídeo que eu postei aí, passado aí, eu também fiz uma resenha aí sobre a linha Catiônica da Foré Evelice. Tava em promoção o site todo. Não sei se vocês, né, viram, se vocês entraram, mas eu deixei linkado. E eu vou deixar de novo linkado aqui pra vocês. Vou deixar também aqui pra você que não assistiu esse outro vídeo dessa resenha, né? Eu vou deixar aqui no box de informações pra você ir lá e assistir as outras resenhas que eu fiz da Foré Evelice, tá? É... Agradeço demais, tá? Pra você que ficou até aqui, no final, né, desse vídeo comigo. Deixe o seu joinha, deixe o seu like aí. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Quem for inscrito, né, continue assistindo meus vídeos porque agradeço demais. Porque são vocês que ajudam esse vídeo, esse canal a crescer, tá, gente? Não me abandone não, gente. Preciso de vocês, né? Preciso saber que vocês estão gostando aí dos meus conteúdos aqui, né, no meu canal. Se vocês me abandonarem é porque vocês não estão gostando dos meus conteúdos, né? Também vou entender, mas... Eu gostaria que vocês, né... É... Que... Eu gostaria, sim, que esse conteúdo, que esses vídeos ajudassem vocês de alguma forma, né? Porque, na verdade, o que me interessa aqui também, nesse canal aqui no YouTube, o que mais me interessa aqui é ajudar as pessoas, de alguma forma. por exemplo, eu não posso dar dinheiro pra ninguém porque eu também tô precisando. Eu tô dando um exemplo, tá? Só pra vocês entenderem. Como eu não posso ajudar as pessoas dessa forma, ajudando com dinheiro, dando alguma coisa, sabe? Então, eu vou ajudar da forma que eu posso, que é criando conteúdo, postando aqui pra ajudar você. Por exemplo, você, às vezes, tem... Quer saber de um site que tenha produtos excelentes. Aí eu vou te ajudar, vou colocar aqui, vou falar do site, vou falar dos produtos e vou deixar aqui já linkado pra ficar mais fácil pra você só clicar e te levar direto pro site, né? Eu vou trazer conteúdos também tipo de achados. O que é achados, Marimar? Achados são... Aquele site que você nunca viu falar, que você nem sabia que existia. Daí eu achei, né? Eu sabia, achei, trago pra vocês, pra vocês poderem comprar o que vocês quiserem, né? Talvez hoje você não pode comprar porque talvez sua situação financeira não é boa, mas amanhã, se Deus quiser, Deus vai preparar tudo pra você. Vai preparar o dinheiro, você vai voltar aqui nesse vídeo, vai clicar no link e você vai lá no site e vai comprar as coisas, né? Vou procurar também, vou tá procurando também, gente, sites de produtos baratos. A gente sabe que não é todo mundo que pode tá comprando produtos caros, né? Aí eu vou trazer, vou falar pra você do site e vou deixar linkado aqui. Né? E assim por diante, eu vou fazer resenha de máscaras que deu certo no meu cabelo, até aquelas que caso não deu, eu vou trazer pra vocês, pra vocês saberem que não deu certo no meu cabelo. E daí, vou ajudar vocês com esse conteúdo, falando dessa máscara, né? O que que ela faz no cabelo, o que que ela age e tal. E daí, eu trago aqui pra vocês, com vídeo. E assim por diante, resenha de perfume, resenha de skincare, passo a passo de skincare, como fazer em casa o passo a passo de skincare, também vou trazer pra vocês. vou falar sobre suplementação, porque eu sei que tem muita gente que precisa saber o que que é suplementação. Tem muita gente que não sabe, né? Sobre isso. Então, eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, a respeito disso e vou trazer, vou colocar aqui, porque o meu intuito do canal, o intuito desse canal aqui é ajudar pessoas, né? Então, é isso aí. Então, eu espero que vocês gostem, tá? do meu conteúdo e assiste os vídeos até o final, porque tem muita coisa importante que eles ficam pro final do vídeo. A gente não fala geralmente lá no começo, a gente fala a coisa mais importante no final do vídeo. Então, é por isso que é bom assistir o vídeo do começo a final. Gente, peço desculpa, tá? Se estiver saindo aqui no vídeo, o som de sons aí no fundo do vídeo de criança chorando, porque eu tenho dois filhos. Então, infelizmente, não tem como, né? Às vezes, uma hora a gente tá gravando um vídeo no começo e tá silêncio, mas depois a criança do nada começa a chorar. Então, releve aí, peço desculpa a vocês, tá, gente? Quem tem filho vai me entender, sabe como é que é criança, né? Mas é assim mesmo. Então, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Recomendo demais, tá? Essa máscara, mas é bom sempre testar. Lembrando que no site da Coreia de Luz tem máscara pequenininha, assim, de 7 gramas e de 40 gramas pra você fazer o teste primeiro, tá? Você pode comprar, parece que é acima de 10 reais, se não me engano, você já pode fazer, compra lá no site, vai acima de 5, de 40 reais, é uma coisa assim. e, se não me engano, acima de 149, você já pode fazer com... Você pode comprar, já comprar de graça, tá? E sempre você... É bom você ficar de olho, tá? No Instagram deles, porque sempre tem promoção, tá, gente? Tô fazendo aqui, gente, tô abanando a mão porque não tô aguentando calor. Realmente tá calor, tá? Então, gente, um abraço pra vocês, tá? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.